Hi Trolls, Hi Trolls, hoje eu tô aqui pra mostrar um pouquinho do teaser do Mordecaiser que saiu no Legends of Winter Porque eu queria reagir gravando vídeo, ao invés de só postar vídeo, porque eu ia postar esse vídeo Mas eu tô o que? Reagindo, vamo lá, vamo lá A ruína é meu instrumento, a sua pensão será a morte Muito top, que merda isso aqui, gente, o que que é isso aqui? Medonho, isso aqui são alma, é tipo alma que o Mordecaiser carrega, sei lá, alguma coisa assim Alma Diga Aralto, a trilha está pronta Diga Aralto, a trilha está pronta Ó, o Aralto é esse aqui, que no caso é uma mulher, Aralto Daora, ela é tipo uma assistente do Mordecaiser, tipo isso, tipo o que o Mordecaiser pede, ela faz, tipo isso Está pronta, senhor, coberta de ossos Eu sou invencível Coberta de ossos, bizarro Olha só Que que isso aqui? Nossa, que barulho bizarro, ó Se quiser a armadura, enfrentará a massa Se dispersa dessa armadura Ó, Anila Não, Anila foi a melhor parte disso aqui Sabe, porque Anila, ela fala assim Eu vou peitar isso aqui e, né, e E só vai E só vai A Anila é brava Ela apertou o Valiber Eu não sei o que aconteceu Da luta dela contra o Valiber, né Mas, deve ter acontecido alguma coisa muito da hora Será um prazer destruí-la Suma, Marionette Ou a levarei onde soa a tristeza A Marionette, no caso, é o demônio, né Que ela carrega Que ela controla, né Que ela carrega, controla Ela é tipo o Naruto, pô Que isso? Vai falar que não é igualzinho o Naruto? Não tem uma semelhançazinha aí, pô Tipo, o Naruto tem rapazas de nove caudas E a Anila tem o demônio ali Que tá Que eu não sei o nome do demônio Que ela controla mais É mais ou menos o Naruto Ela é o Chinchuriki Da... De Runeterra, pô Qual foi? Parece muito Porque, né O outro Chinchuriki que tem É o Swain, pô Deveria ter mais personagens que... Como o Swain e a Anila Que tem um poder ali de um delônio E esse da hora pra caramba Nossa Adoraria Enfim Eu quero muito saber o que aconteceu Na luta do Volibear e da Anila Se você sabe Coloca nos comentários E... É isso Beleza, gente? Achei muito da hora essa expansão aqui nova Muito da hora As meias E é isso Tchau, tchau e beijos Até a próxima Valeu Valeu Valeu, gente Esse podcast tá muito da hora Só que eu prefiro do... Do L.O.L. E aí